vamos chegando com mais um vídeo aí de alimentação para peixes aqui também é outro local vai ter o primeiro vídeo que eu gravei que coloquei ação para os peixes pela terceira vez e aqui também já é outro local e também a terceira vez que eu coloco a ração no outro coloquei as pessoas chegam logo rapidinho vou jogar aqui agora para ver que é mais tilápia para ver se elas vão ser que nem as piabas que chegaram logo rapidão e a primeira vez demoraram muito mas hoje também chegaram rapidinho a começar a beliscar e aí e são maiores que não vem na beira da água dá para ver eles só dá para ver só o movimento deles na e é um após eu na festa aqui e aí 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 eu vou fazer uma festa aqui Amém. Amém.